Agora enxerga tudo em slow motion Pagando o preço dos carros sem o bolche Entrega as caras, chegam pelo chauffeur Pintaram a tempestade, faz o showver A kick-smack é hot, a game is over Ficando milionário como as colheres Olhando a melhor coisa, a gente rouba Eu sempre fui assim, mas nunca soube Quero ver pra crer Sinto transcender Seus passam a ser descitades As sábadas não queimam e tempestades Oh, 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 oh E se trocou que sem asas, bombando de volta